e dos passos físicos, assim como adotar a normalidade dos mecanismos de gestão e controle eficazes na perspectiva de satisfazer as demandas, ou seja, as preocupações mais candentes dos objetivos de barriga ajuda e a sua propriedade. 3. Numa fase anterior, as partes comprometem em conjunto de procurar financiamento junto dos seus parceiros, com o fim de modernizar o referido estágio a nível dos padrões de minimamente de serviço, que se considerasse ter em consorção de bancadas, banheiros e fins de cidadão. Comissão, aos 9 dias do mês de agosto de 2004, o Diretor de Alves Foros, 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 a do Leite Alves Foros. Muito obrigado.